Eu quis amar Eu jamais tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe um segredo Eu jamais tive medo Eu jamais tive medo Eu jamais tive medo O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, vamos, neto! Vamos, Lopo! Off-site, bro! Off-site! Já, mas eles estão procurando em frente, é importante! Tu sacai os laterais, Mariano! Só danço o samba, só danço o samba! Vai, 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 vai! Só danço o samba, só danço o samba! Vai! Só danço o samba, só danço o samba! Vai, 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 vai! Só danço o samba, só danço o samba! Vai! Já dancei o twist até demais! Mas não sei, me cansei do calypso ao tia-tia-tia! Só danço o samba, só danço o samba! Vai, 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 vai! Só danço o samba, só danço o samba! Vai, 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 vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Flamengo, 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 não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. Flamengo, Flamengo, não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. É, esse é igual aquele preto e branco, cheio de amor pra dar. Flamengo, Flamengo, vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Agora é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Música Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão Vem, marca a lenha, rojão Traz a senha, pulpo, não E tem decoração Hoje é um dia de sol Alegria é de xodó Meu dever de verão Música E, 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 e Oh, mãe e mamãe E, 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 e E, 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 e E, 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 e Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Oh, ia, ia Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri Deus me perdoe Mas vou me vingar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Oh, ia, ia Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri E Deus me perdoe Mas vou me vingar Eu vou botar teu retrato Num preto com pimenta Quero ver se você aguenta Mas diga que eu vou te jogar É Raspa de chifre De bote Pedafo de rabo De jumenta Tu vai botar fogo Pela venta Comigo não vai mais brincar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri E Deus me perdoe Mas vou me vingar Asa de morcego Corcova de camelo Pra te derrubar Uma cabeça de burro Pra quebrar No encanto do teu patoar Olha, tu pode ser forte Mas tens que ter sorte Para de se salvar Toma cuidado com o mar E com a mandina Que eu vou te jogar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Você me jogou um feitiço Quase que eu morri Só eu sei o que eu sofri E Deus me perdoe Mas vou me vingar Eu vou botar Eu vou botar teu nome Na macumba Vou procurar uma feiticeira Fazer uma quesuma Pra te derrubar Olha, você me jogou um feitiço